Música Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Para garantir a saúde da população e das lavouras, o Ministério da Agricultura proíbe a entrada de uma série de produtos no Brasil. E nos aeroportos internacionais, o trabalho de fiscalização conta com ajuda fofa e pra lá de eficaz. Eles são espertos, carismáticos e chamam a atenção por onde passam. Mas aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, esses cães cumprem uma função, a de vigilante sanitário. Uma mala, duas malas, são tantas até achar o que procura. Produtos de origem vegetal ou animal. Esse é o Léo, um cachorro de 3 anos da raça labrador. Ele chega a vistoriar, em média, mil malas por dia. Consegue identificar mais de 80 tipos de produtos diferentes. A missão dele é evitar a entrada de doenças no Brasil. E ele sabe fazer o trabalho dele muito bem feito. Nós contamos com o índice de acerto dele 100%. Porque nenhuma bagagem que contém o produto ao qual ele é treinado para identificar, ele deixa passar em nossa fiscalização. Contudo, ele tem um índice de superacerto, que é o que a gente chama, aonde alguma bagagem que já esteve, algum produto de origem animal ou vegetal, ao qual ele esteja treinado a identificar, ele acaba nos identificando. Treinados para fiscalizar as bagagens nos aeroportos internacionais, esses cães ajudam o Ministério da Agricultura a identificar produtos que são proibidos de entrar no país. Por exemplo, não é permitida a entrada sem autorização ou certificado sanitário de frutas e verduras, laticínios e mel. Também são proibidos alimentos para animais e produtos veterinários, plantas, sementes e flores. As autoridades vetam a entrada destes e de outros produtos para garantir a saúde das lavouras e da população e para manter o equilíbrio ambiental. E para que o passageiro não tenha os produtos apreendidos, é preciso ficar atento. Antes mesmo de regressar ao Brasil, o passageiro acesse o site www.agricultura.gov.br Na aba Vigilância Agropecuária Internacional, lá ele vai encontrar toda a lista de produtos que não pode entrar no Brasil, aqueles que podem entrar e aqueles que podem, as regras as quais eles têm que cumprir para poder entrar no país. A partir de junho deste ano, 4 milhões de doses mensais da vacina contra a febre amarela devem estar disponíveis. A informação é do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que inaugurou hoje, no Rio de Janeiro, a linha final de produção da vacina. O ministro explicou que esse investimento faz parte de uma parceria entre o Instituto de Tecnologia de Biomanguinhos e uma empresa farmacêutica. O Ministério da Saúde aguarda a autorização da Anvisa para iniciar a comercialização. Entre os dias 18 e 23 de março, o Brasil vai receber representantes de mais de 100 países durante a oitava edição do Fórum Mundial da Água. Seis chefes de Estado já estão confirmados no evento, que vai ser realizado em Brasília. Direito ao acesso à água, crise hídrica e produção de alimentos são alguns dos temas que vão ser discutidos na edição brasileira do Fórum Mundial da Água, que é realizado a cada três anos. Essa temática sendo abordada em várias sessões no Fórum, notadamente os painéis de alto nível. Nós teremos um painel de alto nível que vai discutir a importância da água na produção de alimentos. Vai ter um outro painel de alto nível muito relevante ligado à importância do financiamento de infraestrutura. Ou seja, diante do dilema que nós estamos passando de ter água para produzir alimentos, energia e abastecimento, como é que a gente pode buscar financiamento e viabilizar esse tipo de obras? A programação preliminar do Fórum Mundial da Água já pode ser acessada pela internet. Até agora, mais de 1.300 pessoas já se inscreveram para participar do encontro. A programação do oitavo Fórum Mundial da Água está baseada em um cenário internacional de negociações, de compromissos pela água, acordos internacionais de água e clima, de prevenção a desastres ambientais e também em acordos ligados a objetivos de desenvolvimento sustentável. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu hoje em Davos, na Suíça, com o secretário do Tesouro Americano. Nas redes sociais, o ministro considerou a reunião positiva e disse que o secretário americano declarou apoio à entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Meirelles informou também que o secretário deve fazer uma visita oficial ao Brasil em março. E o presidente Michel Temer já está de volta ao Brasil depois da viagem à Suíça. Em mensagem de vídeo nas redes sociais, o presidente fez um balanço da participação no Fórum Econômico Mundial. Michel Temer disse que apresentou as oportunidades de investimentos no Brasil e também a recuperação da economia com as medidas que vêm sendo adotadas. Eu estou voltando hoje depois de uma reunião muito produtiva em Davos. Desde o discurso que fizemos no encontro com os empresários, depois os vários encontros que fizemos com empresários, todos eles investidores do nosso país, e que pretendem, vieram noticiar, que pretendem investir ainda mais, porque confiam naquilo que o nosso país está fazendo. Aliás, não foram só as minhas palavras, mas quando eles falavam comigo, logo em seguida falavam com a imprensa brasileira para dizer dos investimentos que fariam, até muitos deles pedindo que se aprovasse a reforma da Previdência, tendo em vista que a reforma da Previdência aumenta ainda mais a credibilidade e a confiança no nosso país. Portanto, foi uma satisfação enorme estar aqui em Davos, ao lado de líderes que também se manifestaram, revelando as potencialidades do nosso país, e mais do que as potencialidades, as realidades econômicas e sociais que já, digamos assim, ultrapassam as fronteiras do Brasil e ganharam aqui as fronteiras de Davos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho